É galera, que dia maravilhoso, olha o sol aí, o dia tá bonito, porém, não tá tão bom assim, por quê? Vou explicar pra vocês, ontem à noite, eu e Daniel pegamos a nossa bicicleta e começamos a subir a rua ali, empurrando a bicicleta, e o que acontece? A mulher abriu a porta da casa dela, portão, o cachorro fugiu, não, deixou o cachorro sair, ela falou que foi mandar o cachorro atravessar, pra ir pra casa da mãe dela, que é do outro lado da rua, e um cachorro grande, um pastor alemão, e eu não sei o que deu na cabeça da mulher, a confiança tão grande que ela tem nesse cachorro, que ela deixou o cachorro andar sozinho, só que o cachorro ao invés de atravessar a rua, ele me viu do outro lado da rua, e eu tava empurrando a bicicleta, e o que aconteceu? Ele chegou e foi direto em cima de mim, e mordeu a minha perna, é, e agora, é, avisei na empresa o que tinha acontecido, o meu encarregado disse que era melhor procurar um médico, né, que se o cachorro tiver raiva ou alguma coisa assim, eu tenho que tomar algum tipo de vacina, e agora eu tô indo no posto, né, resolver isso aí, ver se eu preciso tomar algum medicamento ou não, não sei como é que é, falaram que eu tenho até que denunciar a mulher pelo fato dela ter soltado o cachorro, e o cachorro ter avançado em cima de mim, não sei como é que vai proceder, agora vamos lá, passar com o médico. E galera, eu não sei se o YouTube vai permitir eu mostrar essas coisas, mas criou até casquinha de ontem pra hoje, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, e qualquer coisa eu dou uma borrada, eu vou mostrar onde foi, foi bem aqui, ó. Tá aí a marca dos dentes do cachorro. Agora vamos lá. Agora vamos lá, que eu vou ver o que o médico vai dizer a respeito, se eu tenho que fazer alguma coisa, tomar alguma providência, não sei, mas tô indo. E aí, galera, quer que eu vim morar em Terra Boa? Tira o print aí, ó, olha o tamanho desse terreno vendendo aqui, ó. Tinha uma casa, né, derrubaram a casa ali, aí a casa era construída com essa entrada aqui como se fosse um jardim, ó, que da hora, as árvores aqui, a pessoa passava pelo caminho aqui no meio das árvores, e isso aqui no final de ano deve ser da hora pra decorar, hein. Derrubaram a casa, e tão vendendo aí o terreno. Quem quiser, mostrei o telefone, tira um print e liga aí. Olha essa aqui também, que da hora. E é bem na avenida aqui, a avenida aqui que vai pro centro, aqui é o centro. Da hora, hein. É, galera, hoje, agora estou aqui na empresa, na hora do almoço, aqui na rodovia, né, que a empresa fica aqui numa rodovia. A rodovia é assim, ó, uma mão vai e a outra mão vem. E tá uma ventania. Não sei como é que tá o áudio aí por causa dessa ventania, mas eu sentei aqui, sentei aqui agora, pra poder falar pra vocês o que aconteceu, que cheguei lá e eu não gravei nada, até mesmo porque ficar gravando dentro do hospital eu não gosto muito, né, mas é assim mesmo. Chegando lá, fiz o preparo, né, e perguntaram como é que estão as suas vacinas. Eu falei, vixe, agora não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei como é que tá a minha vacina. Como vocês sabem, eu vim de São Paulo e hoje moro no Paraná. Então, fiz um monte de procedimentos de vacina lá, quando eu morava lá. E hoje estou aqui. E quando eu fui pedir pra minha esposa trazer o cartão de vacina, ela chegou no ponto de saúde. Adivinha o que aconteceu? Minhas vacinas, tudo atrasada. Como é que pode, né? É por isso que as pessoas falam que os homens vivem menos, né, porque os homens é meio relaxados pra essas coisas. Não liga muito pra essas coisas, só procura um médico em último caso, igual eu agora. Mas é assim mesmo, fazer o quê? E é isso aí. Quando eu fui ver, tétano, que é a vacina que eu preciso, por causa do amor de cachorro, estava atrasado. E outras vacinas também. Então, tive que tomar um monte de vacina, meus dois braços, que tá até doendo. Tanta vacina que eu tomei hoje. E mandou eu ficar observando o cachorro, o comportamento do cachorro, porque se ele estiver com raiva, ele vai mudar o comportamento dele e o tratamento comigo vai ter que ser diferente, né? Não é só o tétano. Não sei qual é o procedimento. Quem conhece, já deixa no comentário aí pra mim ficar por dentro da situação. Então, agora voltei a trabalhar, o médico me deu o comprovante das horas, que eu fui lá. E é isso, né? É isso que aconteceu. Por causa dessa mordida de cachorro. Agora tem que esperar aqui o tempo passar, né? Aqui no trabalho, eu tô olhando pro tempo, o vento, coisa, né? Eu já tô preocupado com a mudança do tempo, porque se você observar, olha como é que tá o céu. O céu tava bom, azulzinho. Já tá tudo acinzentado, a vetania tá com cara de chuva. E galera, olha o que tá acontecendo aqui na empresa. Vou tentar mostrar pra vocês. Vamos ver se vocês sabem o que é aquilo ali. Acho que não vai dar pra pegar direito não ali. Bem ali, ó, na coluna. Deixa eu dar a volta. Olha lá o tanto que tem na parede. O que você acha que é aquele negócio ali em cima, ali, hein? O que será que é aquele negócio ali em cima? Enxame de abelha. Eu acho que elas estão fazendo o casulo delas ali, sei lá. Ninho, olha lá. Sei não, sei que tá... Aqui fora tá menos. Lá dentro tem bem mais, lá dentro da onde que a gente trabalha. Então, deve, deve tá fazendo o ninho delas por aí. É dia bonito hoje. Eu estou aqui na rede. Só observando o dia, os passaram a cantar. E minha ferida tá assim, ó. Sequinha. Já passou alguns dias. Mas tá tudo certo aí. Graças a Deus. Estou bem. E eu curti, né? Que é o descanso na rede. Numa tarde de domingo, né? Esperar aí a hora de ir pra igreja. beijo do like. Tamo junto. Até aqui. Me ajudou o Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau.